Música Nesta terra de doutores, magníficos reitores Leva-se a sério a comédia A musa, a pomba do Espírito Santo e não o bem comum Inspiram o bispo e o governante Velhos católicos, políticos jovens Senhoras de idade média Sem pecado abaixo do Equador Fazem falta e inveja ao inferno de Dante Tão comum a tirar-se daqui qualquer coisa que eu também Tiraria o chapéu à vontade Aos cidadãos respeitáveis, donos de nossas vidas Pais e patrões do país As minhas primeiras lembranças da música da minha vida Conectada à música eu absorvia desde muito, muito pequena Uma vez eu cheguei na sala, falei uma frase lá pro meu pai Ele fez uma música e gravou nós dois Eu me lembro muito bem dessa cena Depois eu escutei a gravação Me lembro da música inclusive E aí eu gostei assim, eu tinha seis anos E eu me lembro de ter gostado assim E aí depois com sete anos eu me apresentei no colégio Um professor de música falou Ah, canta essa música aqui então na apresentação Cada um tava fazendo uma apresentação Um de palhacinho e o outro apresentava um outro negócio Aí foi assim, eu me lembro da sensação e carrego assim Eu cantava em karaokê que meu pai me levava Meu pai sempre aí me levando pros lugares Dez anos eu fiz esse teste pro programa Agente Inocente Que era um programa que passava domingo O Márcio Garcia apresentando e tal E eu tinha um programa de calouro Ele me levou lá, passei nos testes Fiz aí, teve isso, ganhei o mês Existia uma pequena competição de cada mês E eu ganhei essa competição E aí quem ganhava ficava no programa Fazendo homenagens pra artistas E aí que eu acho que eu me considerei trabalhando Porque aí tinha uma rotina Tinha um ensaio Eu tinha que chegar no Projac E enfim, dar conta daquilo Aí acho que esse foi o meu primeiro trabalho mesmo Nesse sentido assim, eu fui muito observadora Desde os 12 anos assim Eu ficava observando a direção, os atores Quer dizer, eu como uma criança ali O meu aprendizado eu acho que era muito observar a estrutura teatral como um todo, sabe? Porque tudo era muito novidade pra mim Eu fui me considerar atriz mesmo mais pra frente Com os 18 anos eu comecei a estudar de fato, né? E aí eu falei, poxa, é isso Ser ator requer um estudo, né? Requer você abraçar a causa mesmo De você... tem toda uma técnica Mas o musical ele permite que o diálogo com os músicos, com os cantores exista muito forte E aí é isso, eu acho que eu fiz disso um grande aprendizado, assim Sei lá, uns 4 anos atrás eu fazia bastante musical, assim Sem dúvida foi um musical que eu fiz que se chama Baby E por conta de uma coisa assim, até do destino inesperado Eu tive que pegar o papel da protagonista em uma semana E fazer a estreia Porque a protagonista tinha se acidentado E aí houve ali uma grande repercussão Porque era no João Caetano No Rio de Janeiro aqui é um dos maiores teatros que tem Em muitos, muitos lugares Então enchia Era temporada de quarta-domingo Aí eu comecei a reparar que existia uma comoção ali Como tinha um solo, uma música bonita, grandiosa, assim, com a orquestra Eu falei, poxa, o pessoal tá gostando muito Então eu acho que eu poderia fazer o meu disco solo, assim Então isso foi marcante Porque aí eu falei, então eu vou fazer o meu disco E abri uma campanha no Catarse, de crowdfunding E aí consegui arrecadar o dinheiro pra fazer esse meu primeiro álbum, assim, sabe E isso foi uma primeira experiência muito forte pra mim Só eu não venço na vida, não ganho dinheiro, não pego mulheres Não faço sucesso O velho Bruce me disse que até eu como eu Devo manter os modos e o estilo Eu confesso Eles vão para a glória Sem dúvida ele é um álbum diferente Porque o Flor é uma compilação de músicas de colegas Pessoas mais ou menos próximas a mim Uma ou outra que fazia parte da minha pesquisa Que já eram da MPB propriamente O álbum Flor traz novos compositores Compositores da minha geração Isso é uma coisa muito importante pra mim Muito querida Além dessa questão da pesquisa Tem duas músicas que fazem parte da MPB Mas a maioria é de compositores novos Foi uma coisa que eu tive que batalhar muito Não foi muito fácil pra mim Nessa condição de mulher, no meio da música Um meio de maioria masculina Dentro dos produtores, instrumentistas Eu tive que me impor muito Falando que eu ia gravar com compositores novos Foi impressionante Engraçado O porquê disso é isso É porque são composições feitas agora São composições de pessoas da minha geração Então, eles Essas pessoas, como elas absorveram muito artisticamente Do que eu também absorvi Porque a gente está no mesmo espaço-tempo No mesmo lugar Então, a identificação é muito grande Então, existe uma identificação Com toda essa pesquisa de música antiga Que é maravilhosa São as nossas referências Inclusive pra esses novos compositores Que estão chegando, eu acho Na minha opinião Então, é isso Olha só que maravilhoso Que está sendo construído agora Se está sendo feito agora De músicas maravilhosas De pessoas também Que têm essa referência minha De ouvirem o que veio antes E acho isso muito importante De dar um enfoque nisso Porque Sem o compositor Eu não existo, certo? O intérprete não existe E o meu colega Que está vivendo agora comigo A vivência Junto Quer dizer E ele me mostra uma música E eu não vou cantar Como é que é isso? Claro que eu vou cantar Claro que eu tenho que fazer questão de cantar Sabe? E é um pouco por aí Hoje Qualquer mulher assim que me abandona Já me tem como durão Mesmo sabendo que mente Desculpa aí, viu? Mas infelizmente eu não sou a prova de Som Nem de amor 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 Nesta terra de doutores, magníficos reitores Leva-se a sério a comédia A musa, a pomba do Espírito Santo e não o bem comum Inspiram o bispo e o governante Velhos católicos, políticos jovens Senhoras de idade média Sem pecado abaixo do Equador Fazem falta e inveja ao inferno de Dante Tão comum a tirar-se daqui Qualquer coisa que eu também tiraria o chapéu à vontade Aos cidadãos respeitáveis Donos de nossas vidas Pais e patroons do país Desde muito pequena eu escuto ele, Gegina, Gal, Betânia São cantoras de uma força incrível Fred Mercury é uma grande referência pra mim Com cinco anos eu ouvia muito ele Minhas irmãs ouviam muito Beatles Depois eu participei com a Dasha De uma banda cover de Beatles na adolescência Foram influências E a música brasileira como um todo Meu pai acabava ouvindo em casa também E aí depois eu mesma fui pesquisar Descobri que eu gosto muito da MPB dos anos 70 Eu acabei me descobrindo uma pesquisadora até nessa área A partir até da faculdade que eu cursei de música aqui no Rio de Janeiro E é isso, aí fui construindo essas minhas referências Hoje eu já tenho uma gama mais rica de pessoas que não são tão conhecidas Como Luli Lucina Hoje são grandes referências pra mim Não são muito conhecidas do grande público Mas são cantoras, compositoras de muita força Na música brasileira mesmo Pra quem busca saber Não quero regra nem nada Tudo tá como o diabo gosta tá Já tenho esse peso que me fere as costas E não vou eu mesmo matar minha mão Já tenho esse peso que me fere as costas E não vou eu mesmo matar minha mão Olha, música brasileira, né? Brasil, né? Eu cresci numa época que no rádio Parece que majoritariamente tava tocando a música americana Na televisão, música americana Tudo, sabe? A música norte-americana tomou conta, sabe? Da coisa E apesar de eu também ser uma pessoa, uma adolescente Que tava ali no meio inserida dos meios Que estavam ouvindo música americana Eu questionava muito, assim Por que essa coisa de ficar ouvindo música norte-americana Se a gente é brasileiro? Então eu vou pesquisar Eu vou... E me vi gostando cada vez mais De tudo que eu ouvia, né? Dentro da música brasileira A música brasileira é genial E ela tem uma aceitação e um respeito no mundo todo Assim, que é incrível E aqui a gente vive uma coisa De um monopólio da cultura norte-americana Muito absurdo Assim, e sem sentido Porque muitas vezes o que chega pra gente São coisas bobas, sabe? São coisas mal feitas E no Brasil tem uma riqueza de arte, de cultura maravilhosa Então, a MPB, né? Eu sou brasileira, eu falo português O meu sotaque, eu me identifico O que transforma o velho no novo Bendito fruto do povo será E a única forma que pode ser norma É nenhuma regra ter É nunca fazer Nada que o mestre mandar Eu cantava muito no canto da parede, assim Minha casa, eu tenho uma lembrança Não, depois eu observei que a minha casa Que eu cresci Tem uma acústica muito boa E eu me lembro de eu andando pela casa E cantarolando E encontrando o ponto de acústica melhor da casa E ficava cantando Eu acho que isso foi a minha grande, grande formação Essas referências que eu ouvia Reproduzir isso E ficar cantando incessantemente Mas, dentro de uma formação Fiz a faculdade de música Justamente, licenciatura em música Não terminei Porque o trabalho artístico absorve a gente Diferente de uma vida acadêmica Fiz aulas de canto No sentido, assim, da coisa do musical Fiz aulas de teatro, de dança Isso tudo me ajudou muito também A compor o meu trabalho artístico De cantora solo hoje, né? Eu me considero muito contemporânea Porque eu acho também que essa coisa de revisitar o passado É um sintoma da minha geração, sabe? Então, essa minha geração, ela é composta por isso Ela é composta por resgatar coisas E por vivenciar essas coisas que estão chegando agora também Eu tento me interar Eu vejo muito, assim, na internet Buscar coisas também do mundo todo Coisas que aconteceram antes do mundo todo Ou coisas que aconteceram agora do mundo todo Quer dizer, isso é uma coisa que a minha geração tem O YouTube, pra você pesquisar Vídeos mil que você quiser Isso nenhuma outra geração teve As gerações vão ter Então, o que que isso impacta Na música que tá sendo feita agora? Impacta numa grande pesquisa Porque a gente tem acesso Não é aquela coisa que chega só pela televisão de vez em quando No rádio de vez em quando Mas tá lá, de música americana, de hegemonia americana Entendeu? Na internet, a gente se sentiu livre aí pra pesquisar o que fosse E a música de agora também, sabe? Tipo, hip-hop Nossa, como que eu escutei hip-hop? Sabe? Como que eu gosto de rap, assim, também Não do lado negro aí do rap, assim Da coisa machista pra caramba Mas, sabe? De um lado também libertador, de crítica Então, é isso É uma grande mistura Estava mais angustiado Que um goleiro Na hora do gol Quando você entrou em um Como sol no quintal Aí um analista, amigo meu Disse que desse jeito É uma grande loucura, assim Porque Eu acabei pesquisando sobre A persona dele Sem entrar em questões de cunho pessoal Mas a persona artística dele, né? E começar a entender um pouco mais E entender que Havia uma identificação muito grande Então eu comecei a pegar esses pontos de identificação Coisas que eu achava que ele tá falando Mas que poderiam sair da minha boca também Então é uma grande loucura Porque eu falo textos Que são poesias dele E que pra mim, assim É o que eu quero falar mesmo, assim Sabe? E ele ressaltou bem ali Então eu faço um recorte da obra dele E tento ser esse canal Por onde essa arte vai passar E dar pras pessoas Então Então é muito louco, assim Ainda mais Pelo fato depois dele ter nos deixado Sabe? Isso também é uma É muito doido pra mim aceitar Né? Que aconteceu isso Porque eu queria mostrar esse trabalho pra ele E é muito doido que a morte dele Gere muita polêmica Em torno disso E eu estando em contato com essa persona Artística polêmica dele, né? E tá interpretando isso Quer dizer, sou eu Mas é uma fala dele Sabe? Como é que é isso? Ah, ela tá revivendo esse personagem Mas como mulher Alguém falou Ah, é o trabalho cover Não é trabalho cover, né? É um trabalho De uma artista Que tá passando isso tudo No liquidificador, né? E tá entregando pro público De uma outra forma Então eu acho que a plateia O público consegue ver O Belchior ali E consegue ver alguma coisa Que eu também tô tentando Dizer pras pessoas Com aquelas palavras Meio Meio doido, né? Meio dupla personalidade Porque o amor É uma coisa mais profunda Que um encontro casual Aí um analista me comentou Disse que desse jeito Não vou viver satisfeito Porque o amor É uma coisa mais profunda Como nossos pais Sempre foi um hino Desde pequena Assim Eu já tinha sacado isso pra mim E depois eu consolidei Eu falei Essa música é um hino E depois Eu fui reparando Que todo o trabalho que eu tinha Todo o negócio que eu inventava Eu acabava colocando Uma música do Belchior Assim, por coincidência mesmo Escutando assim Em geral, né? Eu escutava MPB como um todo Assim E aí Fui chamada pra um show Chamei até o Danton Integrante do El Efecto, né? Pra me acompanhar no violão Uma entre safra aí, né? Acabou o primeiro disco O que eu vou fazer? A gente fez um show O que a gente vai tocar? Vamos tocar uma coisa Que a gente saiba em comum A gente tocou três do Belchior Ouvi o disco de novo Ouvi de novo Comecei a falar com os meus amigos Falar pra todo mundo Gente Cara, o Belchior é incrível Assim Agora Achei Agora que eu Cheguei nele mesmo E comecei a Espalhar essa ideia E E aí vi também Que as outras pessoas Também estavam Num movimento parecido Aí um traz um disco O outro canta uma música Junto assim Comigo E Pô, você sabe essa música também? Poxa, ninguém sabe essa música E no caso foi o Chico Chico Até, né? Cantou o sujeito de sorte Assim do nada Numa situação Foi coincidência E aí o Rodrigo Garcia Ele pescou isso tudo Assim Ele viu isso tudo acontecendo E falou Então por que que tu não faz um disco Só de Belchior? A gente Você entra aqui pro selo Porque a gente tem o selo Ele, o Chico Chico Tem um selo que se chama Por Angareté Com a Eugênia Com vários artistas, né? Uma trupe Que eu já conhecia E que eu me aprofundei mais A partir dessa história Aí Foi isso Ele tem O Rodrigo tem uma linguagem Bem Bob Dylan E ele achou que tinha muito a ver Com Com Belchior isso Então ele trouxe a linguagem dele E eu trouxe essa minha pesquisa Que eu aí sim Engoli completamente assim Tudo que eu podia, né? Tudo que tava É Que foi possível Tudo que foi possível Tudo que a minha perna alcançou Eu fui assim Fazendo tudo e de novo Dizendo sim A paixão Morando na filosofia Deixando a profundidade de lado Eu quero é ficar Colado a perder A gente estreou esse projeto Em março de 2016 E aí a gente começou a fazer show Em toda parte que a gente podia Em julho de 2016 A gente gravou o disco Gravou assim Num tiro só Então desde março até julho A gente foi pensando aí Nas músicas Nas frases O que a gente cantava Qual era o escopo do show inteiro E a Mari Mudar as Coisas Veio assim como O nome que mais Se enquadrava Mais Mais resumia Nem se enquadrava Mais resumia Toda essa ideia Toda essa ideia Porque também faz parte De querer mudar Sabe Faz parte de uma De querer trazer Esse trabalho dele à tona Porque ele fala Muitas verdades Para o público de hoje Ele fala muitas coisas Mensagens Particulares Que Tem muito a ver com o que está acontecendo hoje Sabe É tipo Abram os olhos Abram os olhos pessoas E essa mensagem É para hoje também E amar e mudar as coisas Significa isso Você ouvindo o disco Você consegue entender Que esse é o resumo Vendo o show também Porque no disco Hoje Ele não tem Mas o show tem São as poesias faladas Desde março Do ano passado Há mais de um ano A gente vem fazendo esses shows Em tudo que é lugar E agora Recentemente A gente lançou Realmente o disco Fez um grande show De lançamento Ou seja Mais coisas E mais aparatos Nesse show No teatro rival E aí A partir de agora A gente vai Enfim Fazer aí Essa turnê De lançamentos Com esse show Mais elaborado Sabe Agora A gente recebeu Um convite Para fazer o aniversário Do Belchior Em Sobral Que é a cidade Que ele nasceu Então É isso A gente vai por aí A gente vai Aonde chamarem a gente A gente vai Acho que esse foi Mais marcante O show no teatro rival Foi mais marcante A filha do Belchior Estava lá Assistindo A ex-esposa dele Que viveu com ele 35 anos Estavam lá Me assistindo Foram muito gentis Comigo Gostaram muito do show Então Isso foi bem Bem importante Para mim Nessa história Escreva em letras Em letras grandes De novo Pelos muros Do país Né Então E o que Que está acontecendo Agora Até em São Paulo Aquele cara Mandou Pintar tudo De cinza E tirar as pichações Sabe Então é um tipo De censura Sabe É censurar É isso que está Os artistas Que colocaram Aquelas pichações ali Ou um dizer Uma mensagem Que a pessoa Está querendo passar Para as pessoas Então Isso já é uma relação A coisa da pichação E escrever Onde você pode Né Você colocar Essas mensagens E essas frases Onde você pode Então Essas coisas Vieram E eu pesquei Sabe Foi tipo isso Hora de Deus Ouvir as trevas Certo Perdeste o senso E eu fugirei No entanto Enquanto houver Espaço Corpo Tempo E algum Pode dizer não Eu canto Enquanto houver Espaço Corpo Tempo E algum Modo De dizer não Eu canto Nesta terra de doutores Magníficos reitores Leva-se a sério A comédia A musa Bomba Do Espírito Santo E não o bem comum Inspiram o bispo E o governante Velhos católicos Velhos católicos Políticos Jovens Senhoras De Idade Média Sem Pecado Abaixo do Equador Fazem falta Inveja Ao inferno De Dante Tão comum Tão comum Atirar-se daqui Qualquer coisa Que eu também Tiraria o chapéu A vontade Aos cidadãos Respeitáveis Donos de nossas vidas Pais e patroãs Olha É difícil É difícil até falar Porque agora Representa a minha vida É muito ela e eu A música e eu É tudo muito entranhado Eu respiro música Eu falo disso O dia inteiro Música Arte Criação artística A música É uma linguagem Muito linda Muito linda Que eu já naturalizei Como uma coisa Que eu consigo me expressar Para o mundo Através dela Mas ao mesmo tempo Quando você olha A poesia Que envolve tudo isso Todas as linguagens Artísticas Que podem dialogar Com a música Também E aí eu levo A música um pouco Por aí Dialogar com tudo isso Dentro do carro Sobre o trevo Assim por oro Meu amor Só tens agora Na verdade É doido Porque não seria O que mais me emociona O trabalho existe Porque eu me emociono muito Com tudo isso Tudo que eu coloco Dentro do trabalho Me emociona E na verdade Você tocou Num ponto muito importante Porque não necessariamente Isso é a frente De outros artistas Mas é a minha frente É a emoção É o que que Eu tento pesquisar em mim O que que mais me emociona Pra eu Tentar colocar isso Pra fora Sem nenhuma estratégia Um pensamento ali Não É assim Caramba Me tocou Então isso pode ser Que toque outras pessoas também Então eu tô O tempo todo Vendo coisas Que me emocionam Acho que todas as músicas Todos os momentos Todas as frases Todas as notas Todos os acordes Me emocionam muito Me trouxe uma Uma noção de responsabilidade Eu acho Uma noção de De mais organização Com o meu trabalho Mais responsabilidade Compromisso Que é Inclusive eu acho Uma coisa Até difícil Assim De se encontrar Até Até uma coisa Que o teatro Traz também Sabe Um comprometimento maior Com o espetáculo Como um todo Não querendo botar Juízo de valor nisso Tem gente que toca Só E é maravilhoso E se emociona Mas Dentro da minha experiência musical Existe uma Uma vontade De que Uma obra geral Seja Gerada Assim Sabe Então Eu acho que Esse exercício Da profissão Ser um profissional Disso E tá ali Estou a postos Tal E faço E aconteço ali Na hora que tem que acontecer E volto E vou A obrigação Me trouxe isso A visão do espetáculo Tenho me arriscado a compor Estou começando E Tenho certeza que isso vai permear o novo disco De alguma forma Isso vai enriquecer muito essa história toda da intérprete E agora começando a compor Justamente eu tenho esses Parceiros Amigos Compositores E quero gravá-los todos E colocar pra jogo Porque realmente são músicas muito incríveis Também é um sonho Colocar essas músicas incríveis Como uma realidade palpável Que é o CD O show Isso é louco Isso é louco Porque eu nunca imaginei Que eu iria ficar compondo coisas Que me remetem muito a um universo Que eu sempre gostei Mas que não necessariamente Tá o tempo todo No meu trabalho As pessoas não veem claramente isso Mas eu amo a música progressiva O rock progressivo Sabe De antes De agora E aí eu me vejo compondo coisas Que vão muito pra esse lado Isso é uma surpresa pra mim Assim Umas coisas meio doidas Assim Sabe Que não se enquadrariam Muito no quesito canção Que é o que eu prefiro Quando eu pego de alguém Eu falo Não me vê Me dá essa canção A canção Ela tem um início meio fim Ela é perfeita Ela tem um momento de ápice Volta E eu me sinto compondo Coisas de arranjos Coisas que tendem mais Pra fazer um arranjo E uma frase Entra como um detalhe Mas existe um arranjo de violão Isso pra mim tem sido Tem sido uma novidade No corpo formado Quem abre os braços Sou eu Copacabana Esta semana ao mar Sou eu Como é perversa A juventude do meu coração Que só entende o que é cruel E o que é paixão Que só entende o que é Lógica Que só entende o que é